NAUTICO! NAUTICO! Alô, torcida Alvirrubra. Estou desejando aqui aos aniversariantes do dia que Deus os abençoe, dê muita saúde e felicidade a todos vocês. e também pedindo e desejando que o torcedor se inscreva nesse programa, porque é um programa que traz boas notícias sobre o Náutico e com certeza isso aí vai só agradecer a esse programa. Então, todos, um abraço e felicidade e vamos escrever aí para que vocês possam estar atualizados sobre o Náutico. Valeu, um abraço. Na união de duas cores mágicas Nasceu a força e a raça Vermelho de luta, branco de paz Quem olha não esquece jamais Na união de sete letras mágicas N-A-U-T-I-C-O Nasceu um time que encanta Que manda e desmanda Que faz o nosso carnaval Na união de duas cores mágicas Nasceu a força e a raça Náutico De segunda a sexta, a partir das 13 horas Você curte o programa Para todos os torcedores e amantes do glorioso Timbu Programa Náutico, de coração Com a apresentação da bancada mais alvirrubra da Rosa e Silva Náutico O que é isso?